Lendo comentários, respondendo perguntas, nesses domingo, neste domingo, eu tenho uma vontade de falar assim, domingo ensolarado, mas eu esqueço que eu não estou no Brasil e que pode estar chovendo aí. Vamos ler algumas perguntas, de algumas pessoas que deixaram aí, perguntas e comentários e... Ufrus Darel. Silas, testa o Rav G3 com umas sete cordas para a gente dar uma sacada, valeu. Hum, é pra já. Vamos fazer isso. Aí nós pegamos o Rav G3, e tal, o Rav G3 está aqui. Põe ele aqui na mesa. Cadê o bagulhinho ali? Cadê o que ele faz? Vamos pôr ele aqui. O output, faz a mesma ligação que eu fiz no último vídeo, que dá pra você dar energia. E pega uma guitarra de sete cordas. Sem noise gates nem nada, hein? Vamos direto aqui, direto do Torpedo Live. Vou pegar a LTD Deluxe MH1007 ET. E vamos ver o que acontece. E aí Vamos lá. 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 Malone Gibson diz. Vamos lá. Olha que louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso melhora. Vamos lá. 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 Vamos lá.